Fala galera, Leandro Kazan aqui e nesse vídeo eu vou passar um exercício muito bom pra sua mão direita pra você tocar fingerstyle. Uma das coisas mais importantes do fingerstyle é você trabalhar a sua independência do polegar, porque o polegar ele toca os baixos e quando você consegue deixar o teu polegar independente dos outros dedos, você começa a fazer linhas de baixo diferente das linhas de acorde, de melodia e isso que dá aquele efeito de dois ou até três violões tocando ao mesmo tempo na música. Quando eu comecei no fingerstyle, o meu polegar era muito ruim, eu não conseguia tocar ele separado dos outros dedos e daí eu acabo sempre tocando a mesma coisa, mas não conseguia fazer aqueles efeitos legais do fingerstyle. E daí eu comecei a treinar alguns exercícios do fingerstyle lá mais tradicional que ajudaram a soltar o meu polegar. Dentro desses exercícios tem esse exercício aqui que foi o primeiro que eu fiz e me ajudou muito, depois eu comecei a fazer outras coisas e ficou bem legal e é um exercício muito legal porque na verdade é uma musiquinha que você toca, é uma música chamada Freytrain, que é lá dos primórdios do fingerstyle e eu vou passar ela aqui, a versão simplificada dela pra você treinar. Você precisa treinar essa música por alguns dias pra você soltar bem o teu polegar e deixar ele bem solto e bem natural tocando ao mesmo tempo, ok? Então dá uma olhada no vídeo e vai ter a tablatura também e aqui na descrição tem o link pra você baixar a tablatura de graça, assim você consegue ter ela na mão e sempre treinar, se você treinar 10 minutinhos por dia você vai ver que rapidinho você vai conseguir deixar o teu polegar bem independente e isso vai te ajudar depois a tocar outros arranjos fingerstyle. E claro, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve agora pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma aula que eu aula toda semana de violão, violão fingerstyle e música em geral toda semana aqui no canal. Então eu vou tocar o exercício meio que uma vez inteira aqui, vou tocar a primeira linha, vou tocar primeiro pra depois comentar você já vai ver o efeito que dá quando a gente faz esse tipo de exercício, ok? A primeira linha vai ser isso aqui, ó. Ok? Então o que que tá acontecendo aqui, né? O baixo ele tá sempre tocando, fazendo a sua própria linha e é o polegar que tá fazendo isso, tá? E o polegar vai tocar independentemente do que você toca lá embaixo, então por isso que a gente tá trabalhando a independência do polegar. Lá na melodia vai ser isso aqui, ó, a gente vai tocar a melodia no primeiro toque do polegar e depois no segundo toque que na quarta corda você vai tocar sozinha. Agora a primeira corda solta. Aí casa três na segunda corda. E daí casa um na primeira corda. Mas veja o seguinte, que se você ficar tocando assim, ó... Bem lento assim. Lógico que você precisa aprender essa música lenta primeiro pra depois fazer rápido, mas isso não dá o efeito de duas coisas sendo tocadas ao mesmo tempo. Então o que que tem que acontecer? Você tem que treinar bem devagar e aos poucos ir acelerando, ok? E nessa acelerada que você dá, você tem que tomar cuidado pra tocar as notas nos lugares certos, ok? Se você treinar devagar e for acelerando aos poucos, aos poucos você vai conseguindo esse efeito aqui. Ok? E o meu polegar tá sempre tocando essas duas notas aqui. Quinta e quarta, quinta e quarta, ok? Então vai a primeira linha de volta, né? Aí eu vou fazer um acorde de sol aqui, com esses dois dedos, dedo dois e três aqui. Tá? E aqui o meu polegar vai tocar a sexta e a quarta corda. Sexta e quarta, sexta e quarta. E aí a melodia vai ser... Então veja aqui, ó... Tocou a segunda corda solta, aí polegar, aí casa três e casa um, ó... Ok? Então aí tocando essa linha inteira vai ficar... E o polegar vai ficar tocando. Veja que o meu polegar está independente da melodia e é por isso que é um exercício ótimo para a independência do polegar. Ok? Vamos pra segunda linha. A segunda linha é bem parecida. Ok? Então é o mesmo princípio, só muda as notas que a gente tá tocando ali, Mas é o mesmo princípio, tá? De novo, eu tô tocando mais rápido aqui. Depois você volta e presta atenção na tablatura para ver onde que as notas do polegar tocam juntas, né? Com a melodia ou tocam separadas. Ok? Então... E aí é muito importante que o polegar fique com essa fluência. No começo você não vai ter, mas depois você vai ter. Ok? Agora olha o segundo trecho dessa música aqui, ó. Eu vou ter que fazer um acorde de Mi aqui, ó... E daí tem uma notinha que toca... Uma notinha da melodia que toca fora do polegar. Tá? Então, ó... Ok? É dessa maneira. Tá? Se você fizer isso aqui, eu recomendo que... Tem duas maneiras de fazer isso aqui, na verdade. Você pode fazer um Mi aqui, fazer uma pestaninha para tocar aquela casa 1 aqui. Tá? Essa pestaninha é meio chata de fazer. Uma outra maneira de você fazer é simplesmente você colocar os outros dedos aqui, fazer o acorde de Mi maior, dedo 2, 3 e 4, daí... Só que daí, a hora que você for tocar a casa 3, você tem que mudar a forma do acorde. Tá? Então essa é uma maneira de fazer para você conseguir fazer os baixos. E daí, o seu polegar vai trabalhar sem você precisar ficar pensando na mão esquerda. O polegar só fica tocando as mesmas notas. Então esse trecho é mais difícil, tá? Então, ó... Ok? Nesse caso aqui, você até não precisaria apertar a quinta corda, ok? Mas depois, se você quiser fazer uma evolução do exercício, que eu vou passar em outro vídeo, aí você vai ver que talvez seria legal manter essa forma de acorde. Tá? Eu vou pedir fazer com a pestana aqui, ó. Ok? Então, e daí, vou tocar... Essa nota 1 aqui, ela é fora do tempo do polegar. E é muito importante que se você tocar essa nota fora do tempo e continuar deixando o teu polegar solto, que é o que vai acontecer depois que você começar a fazer esse exercício, aí você vai dar aquele efeito de dois violões tocando ao mesmo tempo. Tá? E depois, no próximo compasso, vai ser o Lá menor. Né? Essa nota 3 também cai fora do tempo ali, cai fora do polegar. No contratempo que a gente fala, né? Pode falar assim. Então vai usar o Lá menor. Aí faz um Fá. Tá? E o meu polegar tocando ali, ó. Ok? E aí, pra acabar a música, vai ser... Aqui é casa 1. É casa... É... Terceira corda solta. Daí no Sol, primeira corda solta. Casa 3. E... Então agora eu vou fazer a música numa velocidade ok, pra você conseguir ver como que ela vai soar, ok, e como que você tem que tocar. Se você conseguir tocar esse exercício, tá bem legal, porque aí o teu polegar vai conseguir... É... 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 Vai conseguir começar a ser independente, começar... Você vai sentir o que que significa, né? É... Ter o polegar independente e fazer duas coisas soando como uma... Uma coisa soando como duas coisas ao mesmo tempo, né? Dois violões. Ok? Então a música inteira vai ser isso aqui, ó. Ok? Depois pode até fazer mais rápido. E aí quando você começa a fazer mais alto, fica cada vez mais divertido fazer essa música também. Então esse que é o grande legal dessa música. Deixe nos comentários se você gostou desse exercício. Não esquece de se inscrever no canal pra receber todas as aulas. E veja que tem outras aulas aqui no canal sobre fingerstyle também. Dá uma olhada lá, ok? Se dá um like no vídeo se você gostou. E eu espero ver você no próximo vídeo aqui. Um abraço e até mais.